E o Maranhão, meus amigos e minhas amigas, é aqui a corrida do jumento do Silvio Amarco Leiro. Abaço do meu senhor Murilo. Obrigado. Alô, repanão. Eita, menino, que tal é bom o negócio. Já começou, viu? Daqui a pouco tem a corrida do jumento. Só lembrando que não pode usar nada pra bater no jumento, pode usar a espora, todo o cuidado do mundo. Muita gente aqui no... É. Na vigésima quarta... Aqui o negócio, se o que fizer com o jumento vai ser... Você vai fazer com ele também. Muita gente mesmo. Nem mais cadê o jumento que não corre. Olha aí, o rapaz com o mundo. Olha aí, José. É um lobo, é? É. É um lobo, né? Olha aí, meu amigo José. E aí? Muita gente. Não quero tanto não. Olha, meu amigo... Madrino. Cuidado, viu, Madrino? Vem devagarzinho. Muita gente mesmo. Não, ninguém... Não, ninguém... Não, ninguém... Não, ninguém... Tá, sinto a problema pra vocês em cima, eles... Tá, sinto a barriga. Pra que o senador que eu quero, que o先生 apresenta a dor! O nosso pessoal foi que você é o E-T-S. Então, você vai fazer pra outra, filho? Você vai fazer pra outra, filho? Tá, sinto pra o saco, que tu tá no meu chão? E o que é? Não é? Eu vou nascer que pertinho, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. Olha as crianças brigando aí no pula-pula Olha que coisa bonita Olha as crianças no pula-pula